Mais 2 milhões e 300 mil euros para enfrentar o impacto de um Brexit sem acordo. Após uma digressão pelos países que compõem com a Inglaterra o Reino Unido, Boris Johnson decidiu reforçar o financiamento para tentar amenizar os danos causados por um cada vez mais ameaçador divórcio sem acordo com a União Europeia. Os milhões extra alocados pelo novo Primeiro-Ministro destinam-se a contratar mais agentes fronteiriços e para melhorar as infraestruturas de transporte e dos portos, procurando assim entrever formas de minimizar a esperada congestão de trânsito provocada pelos atrasos nas fronteiras. O dinheiro também prevê ajudar a reforçar o armazenamento de medicamentos e ainda um programa nacional para ajudar empresários afetados pelo Brexit sem acordo. Uma ameaça agora recorrente de Boris Johnson em jeito de pressão a Bruxelas. John McDonnell, o ministro de Sombra das Finanças, um género de supervisor da oposição, considera este reforço financeiro do governo um terrível desperdício de dinheiro dos contribuintes. Em menos de três meses do prazo final de 31 de outubro e após uma digressão do Primeiro-Ministro pelo Reino Unido, o governo está ainda a tentar perceber como poderá concretizar o Brexit. Dos primeiros-ministros da Escócia e do país de Gales, o Executivo ouviu queixas de terem recebido poucos detalhes sobre a saída e estão por isso muito preocupados. Vincent McEvinny, Euronews, Londres.